O Jogos Olímpicos O Jogos Olímpicos O Jogos Olímpicos O Jogos Olímpicos Uma preliminar de Jogos Olímpicos é uma competição muito tensa. Acho que é onde mais nada, uma competição que os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Eu estava dentro do Pulseiro, eu estava muito bem preparado. Dentro da nossa estratégia, a gente tinha dos seis salsos, a gente tinha dois salsos de risco, e quatro salsos ali, entre aspas, garantidas.